Olá, eu sou Gabriel Moreira e eu irei apresentar o meu trabalho de 100, titulado A avaliação de fases ligantes de membranas adsorventes para extração de sacarina. A sacarina é um adoçante artificial que não pode ser metabolizado por nós. Assim, frequentemente tem sido encontrada em águas superficiais. Alguns estudos indicam os malefícios causados do consumo de sacarina para nós e para o ambiente aquático. Dessa forma, o desenvolvimento de métodos de determinação de sacarina são importantes para que nós possamos entender os impactos causados pelo seu consumo e para ampliar a legislação vigente no nosso país. Atualmente, algumas técnicas de análise são utilizadas para essa determinação, como é o caso da técnica espectrométrica UVVIS, que fornece um espectro desta natureza. Na presença de outros adoçantes, pode haver a sobreposição das bandas espectrais, causando erros ou impedindo a determinação da sacarina. Para tal, é importante isolar a sacarina e assim conseguir utilizar essa técnica. Outra técnica instrumental que pode ser utilizada é a técnica de potenciometria, utilizando eletrodo de prata, que fornece uma curva titulométrica desta natureza, que ao aplicar a primeira derivada conseguimos ter o ponto final. Contudo, essa técnica não pode ser empregada para amostras com baixa concentração de sacarina. A técnica mais utilizada e validada para a determinação da sacarina é a cromatografia líquida de alta eficiência. Uma coisa que todas essas técnicas têm em comum é a necessidade de isolar a sacarina através do preparo de amostras. Para isolar a sacarina, podemos usar técnicas de extração, como a extração líquido-líquido, a precipitação com nitrato de prata ou a extração em fase sólida, sendo que esta é a mais seletiva e, consequentemente, a mais requerida. Para essa extração, existe no mercado uma gama de fases sólidas, sendo a HLB atualmente o mais vendido e utilizado. No passado, o C18 foi bastante utilizado para a extração. Uma inovação nessa área é o uso de polímeros molecularmente impressos, que durante a sua síntese formam-se cavidades tridimensionais que são seletivas e ativas para a sacarina especificamente. Uma das aplicações possíveis para esse polímero é na forma de membrana, na qual o polímero mantém as suas propriedades, contudo em uma nova roupagem. Esta possibilita o uso tanto laboratorial quanto industrial, tanto em equipamentos de fluxo contínuo ou em equipamentos de batelada. Outra aplicação importante da membrana é a respeito de dispositivos de amostragem passiva, que é o caso do ODGT, que é um amostrador passivo no qual você consegue fazer a amostragem e a extração ao mesmo tempo, substituindo apenas a camada ligante por uma membrana molecularmente impressa seletiva para a sacarina. Para que essas aplicações possam se tornar realidade, é importante a gente ter em mente a seletividade, a eficiência e a relação com os benefícios dessa membrana em comparação à membrana produzida com o polímero comercialmente utilizado. Devido à exceção pandêmica que estamos vivenciando, não foi possível estar em laboratório realizando esse experimento. Dessa forma, esse trabalho restringiu-se apenas a uma revisão bibliográfica, utilizando as plataformas e as palavras-chave aqui apresentadas, foi-se possível determinar alguns fatores importantes para o desenvolvimento de novas técnicas. Também é possível calcular os custos de produção da membrana de MIP e da membrana de HLB utilizando os sites dessas empresas abaixo citadas. É esperado uma taxa de retenção próxima de 100%, apresentando assim uma alta eficiência. Também, através desse estudo, é possível determinar a seletividade e a seletividade relativa, sendo que, para cada uma das membranas produzidas, será determinada uma seletividade através desses cálculos, o que, posteriormente, será possível a determinação de uma seletividade relativa, comparando tanto a membrana produzida pela MIP quanto a membrana produzida pelo HLB. Nota-se, na questão de custo, uma redução significativa para a produção da membrana a partir da MIP. Podemos concluir assim que a relação custo-benefício de uma membrana produzida a partir do MIP é excelente, apresentando uma redução significativa nos seus custos de produção quando comparado a uma membrana de HLB. Também podemos concluir que é inovador a utilização de membranas molecularmente impressas na extração de sacarina, já que na literatura pouco se encontra. Por fim, podemos concluir que ainda estão sendo realizados estudos a respeito das consequências dos exagerados de sacarina, porém já há indicativos que possam ser prejudicial à nossa saúde. Obrigado!